Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje é quinta-feira, dia 25 do 3 de 2021. Para iniciar o nosso dia, vamos conversar com o Papai do Céu. Agradecer por tudo de maravilhoso que ele tem feito por nós. Então, vamos juntar as nossas mãozinhas e fechar os nossos olhinhos. Vamos começar? Tá? Papai do Céu, nós te agradecemos por mais um dia. Obrigada, Papai do Céu, por me abençoar, abençoar a minha casa, a minha família, os meus amiguinhos e todas as pessoas que amamos. Em nome de Jesus, amém! Que o nosso dia seja abençoado. Para dar início à nossa aulinha de hoje, nós vamos começar com a aula de matemática. Você vai abrir o seu módulo na página 22. Olha só, presta atenção. Sequência numérica. A brincadeira continuava. Otávio lembrou-se de um jogo em que deveriam descobrir os números que estavam faltando. Olha só, você está vendo que tem aí uma sequência de números. E você vai ver quais são os números que estão faltando e vai colocar no lugar adequado, tá bom? Agora nós vamos para a questão 9. O que é que você está vendo aí? São números do maior para o menor. Então, você vai completar com os números que estão faltando, tá bom? Do maior para o menor. Terminamos a pausa 22. Agora nós vamos para a 23. A Anitta também quis brincar, mas ela errou a sequência de alguns números. Será que você consegue descobrir onde ela errou? Observe e escreva a sequência correta. Olha só, a Anitta fez uma sequência aí de números, mas essa sequência está errada. Aí você vai ter que fazer a sequência correta, tá bom? Agora nós vamos para a questão 11. Em seguida, as crianças brincaram de adivinhar qual é o número. Observe a reta numérica e participe da brincadeira. Você vai adivinhar qual é o número maior que 3 e o menor que 5. Aí vai colocar no quadradinho abaixo. Assim, sucessivamente, tá bom? Terminando a 23, aí você vira para a página 24. Estimando quantidades. A tarde começou chuvosa. Anitta e seus amigos não puderam sair para brincar. O jeito é brincar dentro de casa. Vejam as tampinhas que estão em cada pote. Sem contar, tente descobrir em qual dos potes há mais tampa. E em qual deles há menos tampas. Você vai olhar em qual pote há mais tampa e qual dele há menos tampa. Quantas tampinhas há no pote que tem mais? Qual pote tem mais tampinha? O 2 ou o 3? Quantas tampinhas há a mais? E qual pote tem menos 1 ou 2? Terminamos a 24, agora nós vamos para a 25. A chuva passou. Emília propôs que fossem no galinheiro. Pois alguns pintinhos tinham nascido. Tente descobrir sem contar. Há mais pintinhos amarelos ou marrom? Circúle-os. Agora, contem os pintinhos de cada cor. Você acertou? O número de pintinhos amarelos é menor ou maior que 9? Tem um desafio para você. Forme 3 conjuntos de objetos escolares. Chame um colega e peça a ele que descubra sem contar. Onde há mais objetos e onde há menos. Tá bom? Agora nós vamos para a página 26. Tem certeza disso? No galinheiro havia um ninho com 8 ovos. Marque com o X as respostas corretas. Podemos dizer com certeza que poderão nascer 8 pintinhos ou 10 pintinhos. Se no galinheiro havia um ninho com 8 ovos, vai nascer quantos pintinhos? 8 ou 10? Desses ovos, podemos dizer que é impossível nascer um pintinho marrom, nascer um pintinho amarelinho ou nascer um porquinho. Sobre a cor dos pintinhos, com certeza será amarelinho. Talvez seja amarelinho. Impossível ser amarelinho. Anitta postou com Emília que naquele dia não choveria. Mas Anitta, pode dar certeza disso sim ou não? Aí você marca a resposta certa. Terminando a 26, nós vamos para a 27. Ideia de juntar e acrescentar. Saindo do galinheiro, as crianças foram com a vovó Ieda até o pomar. Era hora de colher mais frutas. Marina e Emília colheram algumas maçãs. Conte quantas frutas cada uma delas pegou e escreva esse número. Quem colheu mais maçãs? Marina ou Emília? Vamos descobrir quantas maçãs foram colhidas pelas meninas no total? Para isso, complete os espaços a seguir com os números. Agora nós vamos para a página 28. A vovó pediu a Ita e Otávio que colhesse as peras. Observe a secha de cada um deles. Complete os quadradinhos acima com a quantidade de peras que cada um colheu. Você vai olhar em cada secha quanto cada criança colheu. E depois, junto eles colheram quantas peras. Você vai somar os dois. Agora complete. Aí você vai completar. Urbano resolveu ajudar Otávio e colocou mais uma pera na secha dele. Observe os desenhos e complete os espaços com o número correto. Para encerrar, nós vamos para a página 29. Podemos representar o que você acabou de fazer assim. 4 mais uma pera, mais uma pera, mais cinco peras. Aí você vai colocar 4 mais um é igual a cinco. Continue desenhando três peras em cada um dos cestos a seguir e complete as adições. No primeiro já tem três peras. Aí você vai desenhar mais três. Aí você coloca três mais três que é igual a seis. E assim, sucessivamente. Desafio para você. Para que cada sexto acima fique com dez peras, quanto é preciso acrescentar em cada uma? Desenhe e complete as adições. Essa foi a nossa aulinha de matemática.